Na United acumula milhões de seguidores atualmente em suas redes sociais, porém para alcançar todo este reconhecimento não foi fácil. Durante toda a sua trajetória, o grupo passou por altos e baixos, enfrentaram muitos desafios e tiveram que lidar com situações extremamente delicadas, que você vai acompanhar essa semana com a primeira temporada do nosso quadro Na United Fazendo História. Uma das coisas mais importantes para qualquer grupo musical é a primeira apresentação pública, pois através dela os integrantes conseguem sentir a reação das pessoas, os olhares e a energia através da música e da dança. A primeira geração do Na United foi formada por Annie, Lamar, Sofia, Shivani, Heyoon, Bailey, Christian, Diara, Sina, Rina, Sabina, Josh, Joalim e Noah, que se apresentaram pela primeira vez em Vênese, distrito em Los Angeles, na Califórnia, de frente a uma lata de lixo. E essa situação não foi a mais complicada neste dia, visto que no local uma loja estava com um som muito alto, impossibilitando as pessoas de ouvir o grupo se apresentar. E para conseguir realizar o desejo de mostrar pela primeira vez ao público a canção Summer in the City, que logo seria lançada no YouTube, eles tiveram que pagar 50 dólares para que o vendedor concordasse em abaixar o volume do som. Independente do Simon ser consagrado na indústria, os 14 jovens tiveram que batalhar muito para conseguir conquistar todos esses números que hoje possuem em suas redes sociais. O que eu ia falar mesmo é a minha trajetória com o Now in Ireland, como foi, porque isso é uma coisa que vocês estão vivendo agora, assim, vocês estão tendo um gostinho de como que foram os meus últimos cinco anos, assim, desde viagem até atividades, até tudo, assim. E foi impossível, assim, falar brevemente para todo mundo aqui numa live como que foram esses cinco anos, porque tem tantas coisas, mas a gente vai tentar durante essa live. Eu acho que uma das coisas mais marcantes foi o aprendizado, assim. O Now in Ireland viajou para muitos países, muitas cidades. Se eu for falar de cidades mesmo, mais de 25 cidades, assim, muitos lugares mesmo. E a gente fazia esse tipo de viagem, sei lá, 16 cidades em três meses, assim. Era uma coisa muito louca. Então, ao mesmo tempo que a gente cresceu muito vendo a cultura das outras pessoas e convivendo com várias outras culturas, a gente também aprendeu muito sobre responsabilidades, sobre ficar longe de casa. A gente cresceu muito como artista, como ter que se virar tudo de última hora. E eu acho que eu também aprendi muito sobre mim mesma, sabe? A gente tem que se virar muito sozinho, então você acaba aprendendo sobre si. Essa é a parte mais pessoal, a parte mais introspectiva do Now in Ireland. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito divertida de fazer. Assim, foi uma das... Foi definitivamente uma das melhores experiências da minha vida, assim. Os shows que a gente fez, a gente começou do comecinho mesmo. Nossa primeira apresentação foi, tipo, em Vênese, em Los Angeles, em frente de uma lata de lixo. E a pessoa que trabalhava com a gente deu 50 dólares pra um cara que trabalhava numa loja, assim, pra ele desligar o som dele pra que as pessoas pudessem escutar a gente cantando. Eles iniciaram no grupo muito jovens e cheios de sonhos. E através desse quadro novo aqui do Nação United, vocês vão conhecer e relembrar de muitos momentos que vão te dar orgulho de ser United. Já deixe seu like e fique de olho para mais novidades.